Chimri Ela pegou o gripe Agora está de cama O que vamos fazer? Hoje o doutor começou a falar Disse pra tomar remédio e se acalmar Dois mais dois é quatro Quatro mais dois é seis Seis mais dois é oito Oito mais oito é dezesseis Vinte e quatro mais oito é trinta e dois Cantemos de novo você e eu Para mais grandes vídeos de QI Clique no botão subscrever Ou clique no vídeo que está na tela agora